No laboratório de uma escola de medicina, Diane Ballard está aprendendo a dissecar corpos. Mas ela vai aprender mais uma coisa. Uma lição onde o professor é um terror e o laboratório é a alma humana. O sacerdote voodoo. Escola de Medicina, Sudeste da Flórida. Por favor, trazem os cadáveres com respeito. Droga, onde é que está a Diane? Ela sempre chega tarde. Relaxa, Paul. Obrigado, Charlie. Enquanto a gente vai ficando para trás, eu me lembrarei de relaxar. Afinal, é disso que eu mais gosto a respeito do primeiro ano da escola de medicina. É tudo tão tranquilo? Tá tranquilo, né? Ótimo. Ah, é que eu tô sentindo. Ah, meu querido. Desculpe, me atrasei. Diane, já é bem ruim nós termos que fazer o nosso trabalho de madrugada. Você podia ao menos tentar ser pontual. Não faça mais isso, tá? Desculpe. Vamos começar com a cabeça, não é? É. Faz a incisão agora. Alguma de vocês removeu o invólucro da cabeça? Não fui eu. Nem eu. Ah. Tá legal. Vai em frente, Diane. Vamos ver o que ele tem aí dentro. Ah. Ah, meu Deus. É uma tatuagem. Ele é um bokor. Um sacerdote voodoo do mal. Fizeram essa tatuagem nele após sua morte para manter o morto. A maioria dos sacerdotes voodoo tentam ajudar as pessoas, mas um bokor é um sacerdote do mal. Essa tatuagem está aí para bloquear seu poder maligno. Eu cresci por aqui. Eu tive uma babaca que costumava me contar todo tipo de histórias. Ela acreditava nelas. Eu não quis assustar, só vim pegar umas anotações. Como estão indo? Bem. Oi. Acho que não nos conhecemos. Sou o Richard Lansky. Diane Burns. Muito prazer. Credo. Que lindo. Então, tá tudo na boca? É, claro. Legal. Continue trabalhando na madrugada. Foi legal te conhecer, Diane. Igualmente. O que ele quis ver com tudo na boa? Tudo bem. Mas tem que prometer não falar nada. Eu prometo. Lansky rugou a chave de uma enfermeira e pegou um pouco de morfina. Está brincando. Como sabem? Cheryl e eu vimos ele abrindo o armário. Ele estava enfiando frascos de morfina nos bolsos. E eu sei que não foi a primeira vez. Nossa. E o que ele disse? Implorou para ficarmos quietos. E você também, viu? Se você dedurar e nós não, vai parecer que nós temos culpa. Eu não sou dedo duro. Tá bom. Tá. Vamos deixar a discussão ética para depois do trabalho. Faça as seguintes incisões na pele. No meio, do vértice ao queixo. Eu não vou fazer incisão nessa tatuagem. Corta você. O que acha que vai acontecer, Daiane? Eu só não quero fazer isso. Já removemos o coração. Ele está no saco aqui. Tá? Para! Está bom. Está bom. Lá. 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 Nós podemos parar para comer café? Você vai adorar. Você vai adorar. Posso contar a ela? Ah, claro. Paul e eu estamos noivos. Parabéns. Que inveja. Até que a morte nos separe, não é amor? A morte não vai separá-las. Não, se o amor for verdadeiro. O que foi isso? Pensei que só tinha gente no prédio. Eu sei. Deve ser pessoal da limpeza. Dayane? Dayane? O quê? Nós vamos voltar. Deve ser pessoal da limpeza? O pessoal da limpeza deve ser removido. Deve ser desfileçado. Os cadáveres ficam aqui o tempo todo. Percebuji. O que você se vê é que era um copo. Eu estava escondendo. Eu não. O que está ali? Não. 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 O que é isso? O que é isso?